Na nossa sociedade houve, infelizmente, a polarização, né? Dividindo as pessoas em duas partes, ou mais, infelizmente. Na verdade, se alguém sabe o ensinamento do Buda, que na verdade somos todos iguais. E devemos desapegar, porque tudo isso é apenas falsa aparência. E no Budismo, a gente fala que é o caminho do meio. Não é à toa a gente falar que podemos nascer na mesma família, na mesma sociedade, no mesmo país. E o caminho do meio é um dos ensinamentos importantes do Budismo, que ele traz todo mundo para um caminho correto. Todos nós temos um ponto de vista diferente. Na verdade, são coisas tão simples, né? Você só olhar no lado das pessoas, pensa no outro, o que outros pensam. Isso é muito difícil, mas se a gente consegue fazer isso, consegue reconhecer que todos somos iguais, né? Que a gente não pode viver sozinho nesse mundo, que não é à toa a gente nascer, renascer no mesmo país, ou na mesma sociedade, na mesma família. A gente tem que valorizar essa afinidade com as pessoas. E agradecendo essas pessoas. Porque sozinho, assim, imagina se só sozinho aqui, eu sou melhor aqui nesse mundo, digamos, né? Então, mas quem vai cozinhar pra mim? Quem vai fazer roupa pra mim? Quem vai fabricar carro pra mim? Nossa! Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Somos interconectados. Não podemos viver sozinho nesse mundo. A gente tem que agradecer todos e todas que acontecem, que aparecem na nossa frente. Valoriza. Só tem que agradecer. Esse mundo é tão lindo, é tão bonito. É muito pena se só fenômenos. Verdadeiro bonito é heart to heart. É conectado coração e coração, mente a mente. Somos todos iguais. Quando a gente vê, vendo, no ponto de vista micro, né? Somos carregando as mesmas células. Mesmo átomo. Nada de diferença. Quem é melhor, quem é pior. Isso é relativo. Não existe quem é melhor. Isso é relativo. Igual o mestre fala. Tem pessoas que perguntam pra ele, né? Qual é a melhor religião? Não. Pra nós, tem sete bilhões de população aqui no mundo. Tem sete bilhões de tipos de religião. Porque cada um tem a sua própria definição. Da fé. Tá? Importante. Não dividir. Não dividir. Não dividir, né? As pessoas. Não dividir as ideias, né? Um jardim fica mais bonito se tem vários tipos de flores. Imagina se só tem um tipo de flores. Até bonito. Mas não é melhor se tem várias. Só uma voz assim não é bonito. Imagina música. É tocado. Harmonia quando tem orquestra. Aceita. Aceita a diferença. Quando você aceita a diferença, não existe diferença. Omitofo. 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 Se a torka de juntos oprimos. Oifa de efeito. Se a tor Clem. Obrigado.